Música Esse mutirão é um pouco atípico, ele ocorre no meio da semana, até porque facilita o deslocamento de autoridades, esse processo todo. Os demais mutirões, eles acontecem sempre no final de semana, uma sexta e um sábado. Então a gente vai fazer Altamira, dia 4 e 5, logo na sequência tem um conjunto de comunidades isoladas em Altamira, que serão atendidas também. E aí segue Brasil Novo, vai seguindo a região da Transamazônica toda, até o município de Placas. E depois pega de senador José Porfírio e vai subindo até Gurupá. Aí dia 4 e 5 de outubro, a previsão hoje é que seja realizado o último mutirão em Gurupá. Aí toda sexta e sábado existe mutirão em um município. A gente já vem dialogando com as prefeituras, esse procedimento, as reuniões institucionais estão sendo realizadas e está sendo acertado todo um protocolo de mobilização, tanto a população urbana quanto a população rural. Para quem fosse atendido, dependendo do tipo de atendimento, cada órgão já está passando, que documentação é necessária que o cidadão leve. No caso da regulação fundiária, por exemplo, o título sai em nome do casal. Então, o requerimento tem que ser assinado, tanto pelo esposo quanto pela esposa. Se só vai um dos dois fazer o requerimento, a gente não tem como dar andamento direto nesse processo. A gente vai ter que fazer uma segunda etapa de buscar a outra assinatura, buscar os outros documentos. Então, é importante que as pessoas saibam que tem que o casal, que tem que levar a cópia dos documentos pessoais, que se tem algum desses documentos antigos que nunca foram finalizados na regularização, ele tem que levar essa cópia também para a gente ter conhecimento, resgatar esse processo antigo que existe dentro do INCRA, para a gente poder analisar e dar uma solução definitiva para ele. E assim como é o nosso caso, todos os outros ministérios, todas as outras secretarias, todas as ações que estarão envolvidas no mutirão, elas já passaram esse protocolo para as prefeituras, para que a prefeitura, no processo de mobilização da comunidade, já oriente as pessoas para isso, para que o mutirão efetivamente consiga atingir os resultados esperados.